Dando continuidade aos vídeos de dispersão em bala, tanque de combustível Sundal Hunter 125 para Ricardo César de Fortaleza de Ceará, realizou a compra através do site Mercado Livre. Juntamente o cliente irá receber esse panfleto da promoção, cliente satisfeito do Guarani Alto Pesco, convido o Ricardo a participar. É só gravar um vídeo no recebimento da caixa, abertura do produto e posto do panfleto, mostrando que pesquisou, encontrou no Guarani Alto Pesco o melhor preço, confiou, pagou, chegou, tudo em ordem, que nos qualifica positivo e indica perante a internet, o cliente ganha 10% de desconto na próxima compra. Aqui é um panfleto da loja com endereço físico e via internet, e no próximo vídeo falar sobre...